Tivemos mais de 250 milímetros em parte da faixa leste do Paraná e diversos deslizamentos de terra que bloquearam estradas importantes que ligam aí Mato Grosso do Sul Dourados aos portos de Santa Catarina. Essas interdições atrapalham o escoamento de grãos e também de carnes na região e o problema é que o risco para novos deslizamentos de terra continua porque a gente vai ter ainda muita chuva forte entre o leste de Santa Catarina e do Paraná. Então já choveu bastante e vai continuar chovendo nas próximas 24 horas. O tempo só fica seco no extremo oeste do Rio Grande do Sul. Olhando a quantidade de chuva, a gente ainda pode ter outros 200 milímetros acumulados nos próximos dias, o que vai agravar ainda mais essa situação de erosão no solo e deslizamentos de terra.